Chegamos à reta final eletrizante de A Fazenda 15. Em meio a uma semana intensa com quatro eliminações, incluindo as saídas recentes de Sayan e Nadja, a ansiedade se instala. O destino do grande prêmio está nas mãos do público, que agora guarda com expectativa para determinar quem merece sair vitorioso e levar para casa essa bolada. Cada passo dado na Fazenda, cada desafio enfrentado pelos peões e peoas, tudo culmina nesse momento decisivo, em que um deles se consagrará como grande campeão desta temporada. O palpite sobre quem levará o título está fervendo nas redes sociais e nos corações dos fãs do reality, mas a verdadeira resposta será revelada no emocionante desfecho, marcando o encerramento memorável desta jornada na Fazenda. A Fazenda 15.